Olá, boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga. Hoje é quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2019, está no ar a partir de agora pela TV Ops Canal 10 e também pelas nossas redes sociais, o nosso programa Cidade em Foco. Uma ótima tarde pra você que está em casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, vem comigo, vem comigo mais uma vez. Quarta-feira, metade da semana, tá chegando o Carnaval 2019 e é uma satisfação mais uma vez poder entrar na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, no seu trabalho. Você que nos acompanha através do seu celular, que beleza, né? Ou através do nosso Canal 10, no cantinho, no aconchego da sua casa, com toda a sua família, vem comigo porque o programa Cidade em Foco, mais uma vez, está assim de informação e de convidados especiais. Vamos trazer agora os principais destaques desta quarta-feira, confira comigo. Mulher é atropelada por caminhão ao atravessar a rodovia em Arapiraca. Operação cumpre sete mandados e três auditores fiscais são novamente afastados em Alagoas. E você vai saber também, estoque do Banco de Leite Humano de Arapiraca diminui no período de férias. E mais, Polícia Federal descobre plano para distribuição de drogas sintéticas durante o Carnaval aqui no estado de Alagoas. Família faz campanha para custear cirurgia de jovem alagoano. Prefeitura abre PSS com mais de 660 vagas para quadro de pessoal do município. E Arapiraca realiza o primeiro Carnaval Criança Feliz com a banda Casoadinha nesta quarta-feira. Estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora no nosso Cidade em Foco. Muito bem, mais uma vez para você que está em casa acompanhando o nosso Cidade em Foco nesta tarde de quarta-feira. E em instantes, dentro do nosso programa Cidade em Foco, nós iremos conversar com o prefeito da cidade de Arapiraca, Rogério Teófilo, e também com o ex-ministro da Educação, Henrique Paim, e hoje representando a FGV, Fundação Getúlio Vargas, ele que está visitando a cidade de Arapiraca no objetivo de incentivar o desenvolvimento educacional do município. E, é claro, também para dar boas-vindas aos aprovados do PSS da Educação, que foi realizado no ano passado. Então, daqui a pouquinho nós iremos conversar sobre esse tema tão especial, tão importante que é educação. E ele é um homem preparado, afinal de contas. Ele, que é professor, já foi ministro, enfim, tem um histórico realmente muito rico à frente da educação do nosso país. E tem toda a propriedade do mundo para falar sobre educação. E você que está em casa acompanhando o nosso programa Cidade em Foco, aproveite agora. Se você tem alguma denúncia, se você gostaria de participar conosco, acionar a nossa equipe de reportagem, este é o nosso WhatsApp, 99920024. E eu quero aqui agradecer a você, a você telespectador, você cidadão, que sempre participa conosco. É importante a sua participação, sempre enviando o seu vídeo, mandando aí, enfim, a sua sugestão de pauta também. É muito importante esta interação com o nosso telespectador. Então, pelo WhatsApp ou, se preferir, através também do nosso Facebook, nosso endereço aqui, se você acompanha através do nosso canal 10 e ainda não seguiu a página da TV Ops, Então, vai lá no seu navegador e procura TV Ops, canal TV Ops e pronto. Curta, siga, compartilha e acompanhe toda a programação da TV Ops. Beleza? Bacana? Combinado? E olha, eu começo trazendo informações sobre uma mulher que ficou ferida após ser atropelada por um caminhão na manhã de hoje, na L110, no bairro Jardim Tropical, aqui em Arapiraca. Segundo informações, a mulher, identificada apenas como Luana, de aproximadamente 30 anos, foi atropelada ao atravessar a rodovia. O condutor do caminhão parou para prestar socorro. Inclusive, essas imagens são minhas. Eu estava passando poucos minutos após o acidente. Você percebe aí, os socorristas, aquele cidadão que está de camisa listrada, ele é o condutor do caminhão. Segundo ele, alguns veículos que estavam passando nesta rodovia, que estavam à frente dele, tentaram livrar esta moça. Ele, inclusive, tentou livrar, vinha na faixa do meio, ele vinha dirigindo, guiando esse caminhão aí, ele vinha na faixa do meio. Quando percebeu a mulher, ele foi para a faixa direita. Mas, enfim, enquanto ele tentava livrar, ela estava indo na mesma direção. E, infelizmente, não foi o suficiente para tentar livrar esta mulher. Aproximadamente 30 anos, ela estava meio que transtornada. Nós não sabemos ainda o motivo, enfim. Mas, segundo ele, o retrovisor do caminhão que teria se chocado com esta mulher. Então, apenas o retrovisor. Imagina se pegasse em cheio. Olha, certamente isso aí seria morte inacerta. Então, uma rodovia muito movimentada. Isso aconteceu por volta das 9h50 da manhã de hoje, mais ou menos neste horário, ali pouco antes da rotatória do divã. E é um perigo danado, gente. Um perigo danado, principalmente quem atravessa esta rodovia, porque, infelizmente, não se tem uma passarela sequer. Não tem uma passarela sequer para que os pedestres que por ali passam, jovens, crianças que vão estudar, trabalhadores ali do bairro Cana Fístula, do Alphaville, enfim, dos bairros que margeiam esta rodovia, infelizmente, é um perigo constante. Afinal de contas, é uma rodovia muito movimentada. Desde a rotatória da Polícia Rodoviária Estadual até ali, ao fim da duplicação, final da duplicação, ali já na pista de pouso, no bairro Boa Vista, entre Boa Vista e Alphaville. Então, realmente, você tem que ter muito cuidado, muito cuidado ao atravessar esta rodovia. Então, mais uma vez, a gente solicita do DR, que é o responsável por esta rodovia, para que algo possa ser feito. Existe, sim, sinalização, mas precisa intensificar. Até porque este não foi o único acidente que aconteceu, inclusive, vítimas fatais e, principalmente, à noite. À noite é um Deus nos acuda, não tem, realmente, iluminação, uma dificuldade para quem trafega nesta rodovia e, principalmente, para os moradores do entorno. Então, é, realmente, o que a gente orienta para você, que mora nesses bairros, e é, peça a Deus, realmente, toda a proteção divina e muito cuidado. Só atravesse mesmo quando você tiver certeza. Quando tiver certeza que, realmente, pode atravessar esta rodovia com total segurança. E uma operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens do Ministério Público de Alagoas cumpre sete mandados de busca e apreensão hoje, nesta quarta-feira, em Maceió e também na cidade de Paripueira. Você já vê imagens aí, ó. Três auditores fiscais foram afastados dos cargos e estima-se que o prejuízo causado aos cofres públicos é de 8 milhões de reais. De acordo com as investigações, a organização criminosa é comandada por auditores fiscais e especializada em corrupção, falsidade ideológica e lavagem de bens. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Maceió, em residências e empresas, e um em Umaras, na cidade de Paripueira. Os mandados foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital. E, de acordo com o coordenador do GAESF, promotor de justiça, Ciro Blatter, a operação, denominada Cavalo de Troia, acontece com a missão de combater diversos crimes, dentre os quais o crime de corrupção praticado pelos fiscais de renda José Vasconcelos Santos, Luiz Marcelo Duarte Maia e Marcos Antônio Rocha Barroso, que já haviam sido afastados do cargo em outra fase desta operação. Portanto, três auditores fiscais. Os maiores salários dos servidores aqui do estado de Alagoas são de auditores. Mas, infelizmente, a ambição é muito grande. A ambição é muito grande, um salário bom, com uma total isonomia, uma função efetiva, e que muitas pessoas sonham com cargos, principalmente pela renda, pelo salário. E você percebe aí o trabalho da polícia nestas residências. Então, os mandados foram cumpridos tanto em Maceió, quanto também na cidade de Paripoera, já no litoral norte do estado de Alagoas. E daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, irei conversar com o prefeito da cidade de Arapiraca, Rogério Teófilo, e também com o ex-ministro da Educação, ele que também é professor e representante da Fundação Getúlio Vargas. Vai falar sobre essa parceria com Arapiraca, e também todo o seu trabalho como um educador, como um profissional da educação no nosso Brasil, um homem que é preparado para falar sobre esse assunto. A gente volta daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. A rodeio churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L 220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Ops Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$ 129,00. Com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 em 99944-8863. E assine o melhor em internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja Ops Telecom. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com a internet Wi-Fi que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra óptica que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco ao vivo pela TV Ops Canal 10 e também para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Agora já são 12 horas e 48 minutos na cidade de Arapiraca, onde a partir de agora terei o prazer de conversar com o ex-ministro da Educação, José Henrique Paim Fernandes, ele que é ex-ministro da Educação, além de professor e também político brasileiro e representante da Fundação Getúlio Vargas. E também nós iremos conversar com o Romeu Caputo, ele que é ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e atual diretor da Fundação Getúlio Vargas. Então, primeiramente, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa cidade de Arapiraca, justamente para falar sobre um tema muito importante que é a educação. Acredito que é o tema mais importante, uma pasta mais importante de qualquer governo, independente da esfera. Boa tarde. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui no seu programa, Niki Maroni, e poder falar com os telespectadores de Arapiraca. Recebendo também o Romeu Caputo, ele que é presidente e diretor da Fundação Getúlio Vargas, também visitando a cidade de Arapiraca. Também seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer, uma alegria retornar sempre a Arapiraca. O senhor que já foi ministro da Educação, nós temos um país continental com uma riqueza cultural, com os problemas sociais. Enfim, o trabalho que o senhor realizou à frente da educação e a educação que o senhor vê hoje, qual a análise que o senhor faz do cenário educacional hoje do Brasil? Eu diria que eu tive a satisfação de participar do Ministério da Educação, trabalhar no Ministério da Educação durante 11 anos. Ocupei a função desde presidente do FND, secretário executivo, no cargo que ocupei durante um período de quase oito anos, e depois como ministro da Educação. E eu tive a oportunidade, nessa ocasião, de conhecer, na realidade, como funciona o sistema educacional brasileiro, a sua complexidade. E, como você referiu, o que nós temos? Nós temos um país que é bastante diverso, um país que é muito grande, é um país que tem muita desigualdade, e, ao mesmo tempo, nós temos um sistema onde existe uma gestão compartilhada autônoma, que a gente chama. Então, nós temos a União, Estados e Municípios, com o papel de melhorar a qualidade da educação básica brasileira, e, ao mesmo tempo, tendo que fazer uma cooperação entre esses entes, para que esse sistema funcione, e a gente consiga atingir o principal objetivo da educação, que é fazer com que as crianças e os jovens aprendam e concluam o seu processo educacional. Então, esse é o grande desafio brasileiro. Nós temos, ao longo dos anos, percebido que há um avanço importante, tanto em termos de acesso como em termos de qualidade. Precisamos avançar mais, nós temos desafios importantes ainda. Mas esse desafio está muito associado a um aspecto que a gente vem estudando muito na Fundação Getúlio Vargas, nesse centro, que é um centro que estuda a questão da gestão educacional, que é exatamente fazer com que os sistemas de ensino, independentemente de onde o aluno está, seja numa rede estadual, seja numa rede municipal de educação, que ele consiga, ao longo desse processo educacional, aprender. E a gestão tem que estar voltada para a aprendizagem, para que isso ocorra. Durante os últimos anos ou décadas, houve um investimento muito grande, principalmente no nível superior. O senhor acredita que houve uma omissão por parte de governos, enfim, sobre o investimento e um olhar mais clínico para as primeiras séries? Na realidade, se nós formos analisar esses últimos 15 anos, nós tivemos uma inversão importante. No ano de 2001, só pegando um dado da OCDE, nós tínhamos uma relação de custo aluno do ensino superior em relação ao custo aluno do educação básica, que era de 11 vezes. Então, um aluno da educação superior representava, tinha um custo 11 vezes maior do que da educação básica. Dados de 2015 demonstram que essa diferença, essa relação, caiu para menos de 4%, 4 vezes. O que isso quer dizer? Que nós ampliamos os recursos para a educação básica. Então, na realidade, o que aconteceu no país foi que nós avançamos muito no crescimento do investimento na educação, especialmente na educação básica. E mantivemos o nível de investimento na educação superior. Esses são os dados internacionais que demonstram. Se nós formos olhar o valor por aluno, também calculado pela OCDE, nós vamos verificar que nós aumentamos em 3 vezes o volume de recursos da educação básica. Também dados da OCDE. Então, eu diria que houve um esforço grande de investimento na educação básica nesse período. Tanto é assim que vários estados, especialmente do Nordeste, conseguiram aplicar muito mais recursos em função até, não só do esforço que eles fizeram, de arrecadação, mas também em função da complementação da União ao Fundeb. Os estados do Nordeste, especialmente, nós conseguimos reduzir a diferença existente entre os estados do Sul e Sudeste em relação ao Nordeste. Isso foi um aspecto muito importante e a gente conseguiu reduzir essa desigualdade em termos de aplicação de recursos. O que nós precisamos fazer agora é transformar todo esse investimento que foi feito, e óbvio que ainda precisa avançar mais, numa melhoria de gestão que nos garanta a melhoria da aprendizagem. Por isso que é importante esse trabalho da Fundação Júlio Vargas com o município de Arapiraca, porque a nossa intenção é justamente trabalhar apoiando a Secretaria de Educação para que nós possamos fazer com que a gestão esteja relacionada a essa questão da aprendizagem, que ela tem um foco na aprendizagem, e para que isso ocorra, a gente precisa trabalhar vários aspectos que a gente vem trabalhando, desde a valorização do professor até a organização das escolas para que a gente consiga atingir esses objetivos. Ok. Então, agora sim, vamos entrar no assunto pelo qual o ex-ministro vem para a cidade de Arapiraca, esta parceria, a Fundação Júlio Vargas, apenas uma introdução do que mostrando o cenário da educação do nosso país e também a avaliação do ex-ministro. Boa tarde, mais uma vez, Romeu Caputo, ele que é diretor da Fundação Júlio Vargas. Qual a importância desta parceria, este convênio com a Prefeitura de Arapiraca? Boa tarde, novamente. Bom, para nós é uma grata satisfação, para mim, pessoalmente, seguramente para o ex-ministro também, esse projeto que a gente assumiu aqui em Arapiraca. Primeiro, porque Arapiraca é liderada hoje por um homem público, de uma trajetória ligada à educação, que é o prefeito Rogério Teófilo. Conhecemos o prefeito desde o seu tempo de deputado, deputado sempre ligado à agenda educacional. O conhecemos também quando ele dirigia a Secretaria de Estado aqui, num momento até muito difícil, o Rogério, de forma muito habilidosa e eficiente, junto com o nosso apoio quando estávamos no Ministério, superamos o problema das enchentes com um largo programa de construção de escolas, daquelas escolas que foram afetadas pelas enchentes 2010, 2011, se não me engano. E, quando o Rogério assume a Prefeitura, mais que natural para nós, da Fundação Getúlio Vargas, estávamos lá, eu e o Henrique Paim, encararmos esse desafio de auxiliar a Arapiraca. Nós já conhecíamos a Arapiraca mais de nome, dada a dedicação do Rogério, do que, propriamente, na vivência cotidiana. E, para nós, essa vivência, esse convênio, é a chance de trazermos o nosso conhecimento, a nossa expertise, a nossa experiência, os estudos que a Fundação Getúlio Vargas promove, em especial, em termos de gestão, para, junto com a Secretaria Municipal de Educação, apoiando a Secretaria Municipal, os técnicos aqui de Arapiraca, nós não estamos falando de trazer coisa pronta, vinda de lá, nós estamos falando de trazer experiências de troca, para que os técnicos daqui, à luz da realidade Arapiraca, possam aplicar melhorias na gestão, melhorias na aprendizagem, melhorias no fluxo escolar. Esse é o objetivo, o objetivo é capacitar a Secretaria para que ela possa, dentro da sua missão institucional, fazer mais e melhor. E nessa perspectiva desse novo mundo tecnológico, enfim, onde as pessoas têm acesso a todo instante à informação, à hora que bem quer, como é que a FGV, ela atua nas secretarias, nas prefeituras, enfim, no Brasil, nessa perspectiva mundial da educação? O desafio tecnológico, um desafio colocado a todos, agora, a base é o que o ex-ministro colocou. Para que esse novo mundo floresça com todo o seu potencial, é fundamental que a aprendizagem aconteça. É fundamental que cada criança saiba decodificar de forma absolutamente clara todo o seu potencial possa desabrochar que essa criança, que esse jovem, que esse adolescente se alfabetize na idade certa, que esse adolescente consiga concluir o ensino médio se apropriando de todo o conhecimento da língua portuguesa, da matemática, das ciências, porque aí o mundo tecnológico de um desafio se torna um grande potencial para catapultar cada vez mais a Arapiraca. A Arapiraca tem fortes investimentos em infraestrutura de escola que a gente tem acompanhado. A gente quer, com o nosso trabalho, contribuir para que a base seja solidificada, para que os alunos, para que os estudantes, as crianças, aprendam, para que o desafio do mundo tecnológico seja um desafio de potencializar a competência do jovem Arapiraquense. Bom, o prefeito Rogério Teófrio também está nos estúdios. Ele disse que hoje estava na assessoria, mas eu gostaria de convidar o prefeito Rogério Teófrio. Nós estamos na assessoria dele. O prefeito Rogério Teófrio que tem um pai que é um apaixonado, um grande nome da educação, que é o doutor Moacir Teófrio. Inclusive, eu tive a oportunidade de a minha formação do ensino médio ter sido no colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, pertencente, no caso, à Senec. Muito boa tarde, prefeito Rogério Teófrio. É uma satisfação, minha honra para a Arapiraca, em especial, para os profissionais da educação, para os pais também dos alunos em receber grandes nomes que têm uma participação muito grande nessa construção da educação do nosso país. Primeiro, boa tarde, Nick, a todos que fazem parte dessa grande emissora que cresce a olhos vistos no São Arapiraca, no estado de Alagoas. E estamos aqui ao lado do ex-ministro Paim, do ex-presidente do FNDE, Romeu Caputo, e, na verdade, representando a Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição de centenária, praticamente, de vanguarda em conhecimento. E essa parceria vem desde o ano passado. É uma parceria de trazer conhecimento do ex-ministro de conhecimento de Romeu, de ex-secretária do Ceará. Na verdade, é a Fundação Getúlio Vargas participando com os técnicos da Secretaria de Educação. Temos um grande passo no ano passado dentro do processo de mobilização e novo aumento da legislação eleitoral para os profissionais da educação. Depois, o acompanhamento da Fundação através desses dois técnicos de renome nacional e com a equipe técnica da secretaria, com os profissionais, com o diretor e com o secretário Jânio, com os superintendentes, com o foco no aluno. Como o ministro disse, o aluno aprendizado, a gente tem que ter isso como foco. A cidade de Arapiraca hoje ultrapassa mais de 50 cursos de nível superior, mas ela precisa ter uma base, ela precisa que a rede municipal seja sustentável. E é isso que nós estamos tentando, através da Fundação, captar esse conhecimento que ela tem, agregar esse valor aos profissionais da educação municipal e, com isso, colocar o município de Arapiraca no seu devido lugar. O município que é o nono município do interior em termos de população. É um município que é vanguarda em diversas ações do comércio, de serviço e tem que ser vanguarda também no processo de ensino, aprendizagem das criancinhas, nas creches, tudo isso. E foi através disso que a gente foi pegar a experiência do ministro Paim, que sempre fomos parceiros, como foi dito aqui pelos dois, desde a época quando eu era deputado que eu participava da Comissão de Educação e da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, depois como secretário e agora como prefeito. Eu acho que isso agrega. Vocês que estão nos assistindo, esse é um momento muito importante, esse trabalho de dois anos feito pelos técnicos da Secretaria e os técnicos da Fundação Getúlio Vaga. Nós estamos focados nisso, na criança, no assino-aprendizagem, nos pais de alunos, envolvendo, porque a escola não é só aquelas quatro paredes, se você não envolver o seu habitat, a sociedade, o conselho, os profissionais da educação, os professores e os vigias, a cozinheira, toda a direção e os técnicos da secretaria, nós não teremos isso. Então, tenho certeza que aqui, com essa união, e hoje nós estamos chamando praticamente 660 servidores, estamos dando posse do que fizeram por concurso através do PSS, isso agrega valor de conhecimento, são pessoas que querem fazer essa transformação. Então, além da vinda desses técnicos e da Fundação Getúlio Vargas hoje, nós estamos também aplicando no processo seletivo aquelas pessoas que têm capacidade, que conseguiram agregar valor através do seu conhecimento, estão sendo chamados para trabalhar ao lado dos profissionais que já existem, mudando o perfil educacional de Arapiraca. Ex-ministro Henrique Paim, a mensagem que o senhor deixa agora para os arapiraquenses. Quando a gente se refere à cidade de Arapiraca, Arapiraca, pela localização geográfica, está no centro do estado de Alagoas e por aqui várias artérias, rodovias, enfim, cortam a cidade de Arapiraca. Todo o trabalho que é feito em Arapiraca, ele tem um efeito multiplicador nas outras cidades. Qual a mensagem que o senhor tem agora para o arapiraquense, para o alagoano sobre a importância do investimento na educação e dessas parcerias também com, no caso, a prefeitura de Arapiraca? Na realidade, eu vejo Arapiraca como, de fato, uma cidade que irradia uma série de aspectos associados ao desenvolvimento para uma região inteira e, do ponto de vista educacional, nós temos aqui um ativo educacional importante que é toda essa expansão que ocorreu aqui nesse município em relação ao Instituto Superior que o prefeito Rogério, na condição de deputado, teve condições de apoiar. Então, nós temos que aproveitar esse ativo para fazer aqui uma virada e fazer com que o processo educacional em Arapiraca seja uma referência nacional em termos de aprendizagem e, já pensando em uma questão que o meu colega aqui, Romeu, fez referência, uma pergunta muito interessante que foi feita, que é a questão da nova tecnologia, da nova economia e como isso impacta na educação. Eu vejo que nós temos uma grande oportunidade nesse momento porque, dentro do que nós chamamos de base nacional comum curricular, que é um documento referencial para o país em termos de aprendizagem, nós temos, pela primeira vez, o que nós chamamos de habilidades socioemocionais, que são consideradas as habilidades do século XXI. isso está associado ao que? Ao pensamento crítico. Então, nós precisamos fazer com que essa aprendizagem que a gente vai trabalhar com os estudantes aqui de Arapiraca e da região, que depois, provavelmente, Arapiraca vai irradiar, seja voltada para o pensamento crítico que, na verdade, são as habilidades que vão determinar o futuro da economia mundial. Porque é isso que vai precisar. aquele conhecimento básico das habilidades cognitivas que a gente chama, em matemática, em língua portuguesa, na área de ciências, tudo isso vai ser muito importante e continuar sendo importante. Mas essa habilidade socioemocional que está vinculada ao pensamento crítico é o que vai determinar o que vai acontecer no mundo no futuro. Ok. Romeu Caputo, da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado também pela participação e parabenizar pelo trabalho e essa parceria que só vem realmente para alimentar e enriquecer o trabalho da educação no município de Arapiraca. Muito obrigado, prazer é nosso. Continuaremos aqui junto com o prefeito e a sua equipe nesse trabalho e seguramente teremos outras oportunidades de dialogarmos mais sobre a educação. Prefeito Rogério Teófilo, daqui a pouquinho às 13h30 teremos um evento muito especial, não é isso? Estamos no Planetário dando posse a outra quantidade de servidores que agregaram valor à nossa Secretaria da Educação, foi o processo seletivo, na verdade um concurso, nós tivemos hoje de manhã com outra quantidade, amanhã de manhã outra, eu acho que é um momento muito importante, nós estamos agora no começo de março, agora retornando todo o processo de aulas normais e outra coisa, nós encaminhamos para a Câmara para ser votado o processo onde antecipou é a primeira cidade a fazer a revisão do piso nacional dar o piso um projeto de lei que eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar no meio de fevereiro, claro que a validade na data base é em abril, mas isso significa a concretização dos sonhos dos profissionais de Arapiraca que tem o piso, então o município de Arapiraca ser o primeiro município do Brasil a encaminhar um projeto de lei para a Câmara para ser votado isso demonstra o reconhecimento que a gente tem com todos os professores da cidade de Arapiraca todos os profissionais de educação então é a lei sendo aprovada a gente tem a aplicação de imediato a partir de abril é a nomeação desses servidores que passaram no PSS é essa parceria com a Fundação Getúlio Vargas fazendo um trabalho de agregar valor conhecimento com os nossos técnicos para a gente melhorar o IDEB de Arapiraca uma das cidades que mais cresce do Nordeste também tem que ser a cidade que mais cresce no processo educacional por isso a gente tem essa grande parceria com essa fundação com esses técnicos e com os nossos técnicos da educação uma boa tarde a todos ok agora já são 13 horas e 7 minutinhos o ex-ministro e também Romeu Caputo já conhece muito bem a colindária de Arapiraca não é isso? está aprovado está aprovado muito bem daqui a pouquinho a gente volta após intervalo comercial com outras informações dentro do nosso programa Cidade em Foco continua ligado A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo com saladas tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa além disso disponibilizamos um espaço reservado climatizado para você receber seus convidados e mais a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas doces, massas e sanduíches tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável Rodeios Churrascaria e Pizzaria Rodovia L220 próximo ao trevo da polícia rodoviária Chifranco Sushi Bar experimente a melhor comida japonesa aqui é diferente é mais sushi e menos conversa venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade é irresistível se você não quer sair do conforto da sua casa pede no delivery Chifranco Sushi Bar Avenida Deputada Sessicunha Bairro Itapuã Arapiraca Ops Telecom levando o mundo até você e tudo isso com o poder da fibra óptica tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição com planos a partir de cento e vinte e nove reais com mais de cento e oito canais em HD ligue trinta e cinco vinte e nove vinte e três vinte e quatro e nove 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 quatro oito oito meia três e assim o melhor em internet e TV seja HD seja Mega seja Ops Telecom Refresque em sua vida Sinta essa alegria Refresco Coringa É bom todos os dias São dez sabores pra você escolher Curtir com a família do esporte ou do lazer Refresco Coringa Você faz um litro usando apenas um sachê Refresco Coringa É rico em ferro Vitamina A e C Refresco Coringa Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco Alô Arapiraca Agora são 13 horas e 11 minutos Ei meu irmão 13 horas e 11 minutos Uma ótima tarde pra você que nos acompanha na sua casa no seu trabalho onde quer que você esteja Ligar aqui no programa Cidade em Foco nesta tarde de quarta-feira Beleza? Bacana tudo certo né? Tá quente pra dedéu hein Arapiraca meu amigo Proteção solar viu? Óculos Bonezinho numa boa Pra que você possa se proteger desses aios que meu amigo olha Trazem um prejuízo danado pra saúde viu? Então prevenção é a melhor forma Vamos falar agora sobre um empreendimento espetacular um sonho das famílias um sonho para muita gente estou falando do Residencial São Lourenço o único com 3 áreas de lazer é isso mesmo pra você e sua família olha a piscina olha só a piscina minha nossa senhora já pensou no fim de semana com a sua família você curtindo numa boa ou qualquer hora do dia no Residencial São Lourenço são olha tem salão de festas academia salão de jogos quadra de squash café da ecumênica campo sossate quadra poliesportiva e muito mais últimas unidades lotes a partir de 690 reais por mês 699 e 90 por mês informações 35308141 ou 99626 7164 vendas aqui ó Carlos Gomes Imobiliária Construção Construcente então os telefones aparecendo faz o seguinte marca agora agenda uma visita agenda uma visita agora pelos telefones que estão aparecendo sem compromisso vai leva sua esposa pra dar a conhecer ah meu amigo tenho certeza absoluta que ela vai se apaixonar beleza vamos trazer mais informações agora dentro do nosso Cidade em Foco a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje no município de Maceió a operação para combater o ilícito de drogas sintéticas entre elas skunk no estado de Alagoas havia previsão de que um grupo liderado por um suspeito de tráfico preso estaria se preparando pra vender entorpecentes durante o carnaval na ocasião o suspeito transportava 4 quilos da substância entorpecente skunk pelo rio Amazonas no estado do Pará com destino final em Alagoas investigações continuaram a partir da apreensão no Pará indicaram que aquele traficante já tinha passagem pela Polícia Federal e pela Justiça em razão do cometimento de crimes de tráfico de drogas então um cara realmente de alta periculosidade que já era procurado pela polícia tinha passagem pela polícia e a inteligência conseguiu interceptá-lo e evitar que pelo menos 4 quilos dessa droga entrassem em nosso estado de Alagoas então parabéns aí o trabalho da polícia e a família de um jovem que mora na zona rural de São Sebastião entrou em contato com a nossa equipe para ajudá-los com uma campanha para custear o tratamento e uma cirurgia então ele está precisando realmente desta ajuda e eu já convoco você que está em casa agora para que a gente possa ajudar esse rapaz você vai conhecer agora a história dele que infelizmente não tem condições de arcar com o seu tratamento mas eu tenho certeza absoluta que você que está em casa agora vai se comover com essa história e ao mesmo tempo eu peço que você se coloque o que a gente tem que se colocar no lugar do outro em várias situações para a gente ter a certeza pelo menos ter uma noção do que é quando você realmente está precisando fazendo um tratamento uma cirurgia enfim um procedimento na área de saúde infelizmente você não tem condições é complicado mas a família entrou em contato conosco e essa história quem vai contar é o nosso repórter Everton Luiz na tela boa tarde Nick Maroni boa tarde a você que acompanha neste momento a TV Ops estou falando aqui do sítio Breginho 2 essa estrada que a gente percebe de terra onde tem aquelas conhecidas costelinhas e quando a motocicleta passa até mesmo a bicicleta é complicado tem que ter realmente uma atenção redobrada mas hoje nós viemos até este local para contar um caso social de uma pessoa um jovem de 25 anos que sofreu um acidente e está precisando fazer uma cirurgia inclusive ela não pode ser realizada aqui na região tem que ser na capital do estado como a família não tem condições de realizar esse procedimento é entrar em contato com a nossa produção e através então dessa reportagem você vai conhecer um pouco mais do caso do William da Silva de 25 anos esse acidente aconteceu no dia 15 de agosto de 2018 quem vai nos falar mais sobre este assunto é a Erika Gomes que é noiva do William que estava na motocicleta e acabou então se acidentando esse local que nós estamos foi aonde ele foi encontrado como é que aconteceu nesse dia 15 de agosto de 2018 a procura até que vocês encontrassem então o jovem o seu noivo bom a mãe dele acordou umas 3 e meia da manhã aí ela ligou para mim dizendo que ele não tinha chegado em casa aí eu fui e falei para ela só venha procurando daí eu vou procurando daqui aí eu acordei meu pai a gente veio procurando na pista não tinha nenhum acidente quando a gente chegou mais ou menos ali na ladeira aí dali a gente já viu o corpo dele aqui deitado aqui e não estava com nenhum sinal de arranho nem arranhado nem sangramento nem nada estava como se estivesse dormindo só um rucô muito forte e a moto não estava por perto a moto estava no outro lado foi até ali aquele mato ali depois de 6 meses é que a gente veio descobrir que os médicos diziam que era o psicológico dele aí foi que a gente descobriu através de um otorrino fez um exame descobriu realmente o que é ele está com estenose subglótica e está impedindo que ele respire e fale nesse momento a TV Ops se encontra aqui no sítio Breginho 2 que é a zona rural da cidade de São Sebastião estou ao lado da dona Severina da Silva ela que é mãe do William da Silva de 25 anos vocês estão programando um bingo para ajudar o William da Silva de 25 anos que sofreu um acidente no dia 15 de agosto de 2018 como foi que isso aconteceu e a gente percebe que ele ainda tem inclusive dificuldade não consegue falar isso aconteceu ele vinha por volta de 11h30 ele vinha na faculdade aí ele veio sentir para casa que chegou ali para casa aquela curva na ponte aí sofreu acidente bateu na cicla de madeira aí por conta disso ele ainda não fala não anda não respira para o nariz aí então o médico mandou para casa para ver se era coisa da cabeça dele que ele não respirava e a gente acreditando que isso fosse aí a gente trouxe ele para casa aí eu vi o fone de óleo porque ele não respira para o nariz eles perceberam que não era coisa da cabeça dele aí mandou a gente procurar o Torrinho aí o Torrinho fez a consulta com o Torrinho e ele disse tem que ver com o exame porque ele não respira aí então a gente fez o exame no mesmo dia aí ele disse eu disse que ia ser caso de cirurgia e é cirurgia aí então eu caminhei ele para o médico Arthur Gomes do Maceió só ele faz cirurgia que ele é cirurgiando tórax aí ele falou assim a minha filha a cirurgia dele é 8 mil reais e se for pelo SUS consegue também mas vai demorar um pouco e vocês vão fazer o que? não tem soluções aí a gente voltou para casa e estamos vendo o que é que faz aqui o pessoal se juntou tudo estão combinando fazer um bingo aí estão arrecadando algum prêmio que tiver boa vontade de dar algum prêmio para o bingo qualquer ajuda seja bem vindo e aí a gente está batalhando para ver se consegue fazer esse bingo ver se arrecada esses 8 mil reais quem é que mora aqui na casa da senhora? eu e ele meu marido e eu todos o rapazinho a senhora o esposo não tem condições de conseguir esse valor de 8 mil reais para cirurgia eu não porém não tenho condições a senhora acredita que como foi um acidente na madrugada do dia 15 de agosto de 2018 como ele passou muitas horas caído lá no local isso tem agravado a situação dele até que ele pudesse ter sido socorrido foi isso aí verdade aí por quanto que foi por quanto demora acho que ele disse que foi isso também mas por quanto que ele não fala foi por quanto do tubo o médico falou que ficou muito tempo tubado aí o tubo gravou muito por dentro ele ficou sem inspirar muito tempo aí gravou muito tapou tapado cresceu uma carne criou uma carne ele foi levado para o hospital desacordado ficou em coma ficou em coma ficou em coma quase 20 dias mais ou menos aí foi feita a taxonomia dele né aí está com ela ainda está com seis meses que está com ela ainda local que ele sofreu esse acidente que no início vocês pensavam até que teria sido uma tentativa de assalto né foi localizado a moto ele estava na pista mesmo ali na estrada dentro de algum terreno estava na estrada mesmo estirado na estrada e a moto estava no outro lado do secado porque bateu nas tracas tem três tracas quebradas é um local que ele por morar aqui conhece bem né conhece bem é verdade esse bem acho que ele vinha muito tarde da noite né por conta desse negócio de assalto que hoje em dia tem muito bandido no mundo né acho que ele com medo veio correndo muito ele já era tarde também aí ele sobrou acho que teve sobrado na curva puder me ajudar para arrecadar algum prêmio ou em dinheiro pode ser em qualquer continha né seja bem vindo e para a gente ver se a gente arrecada esses oito mil reais né para ver se dá certo realizar essa operação do meu filho né aí quem quiser ajudar tem o número da conta dele né quem for assim ajudar em dinheiro pode depositar na conta dele né que seja bem vindo que Deus abençoe a todos ok então peço a você né a todos que estão nos acompanhando agora para que a gente possa ajudar esse rapaz que está precisando da nossa ajuda oito mil reais para fazer esse tratamento felizmente sofreu esse acidente e se você independente do valor que você gostaria de fazer a doação o valor que realmente você sentiu no seu coração então é só fazer o depósito nesta conta que está aparecendo aqui no rodapé da sua TV então vamos ajudar este rapaz que está precisando urgentemente deste tratamento para que ele realmente ele possa voltar a ter uma vida normal e a partir de agora eu converso com o fisioterapeuta Daniel Bezerra ele vai falar sobre o método de reabilitação através de através de videogame na pestalose imagina só você fazer aí em um processo de reabilitação fazendo o que você mais gosta ou seja é isso mesmo jogar videogame Daniel boa tarde seja bem vindo com certeza boa tarde Nick boa tarde a todos a pestalose de Arapiraca está com esse novo serviço que nós chamamos de reabilitação virtual então a reabilitação virtual está sendo utilizada que é um novo método terapêutico que utiliza o videogame como ferramenta de reabilitação ok então essa ideia de inserir o videogame já foi da pestalose aqui de Arapiraca ou já é utilizado em outros lugares a reabilitação virtual ela vem sendo utilizada desde os anos 90 na Europa no Brasil já chegou pelo ano de 2000 por aí e aqui em Arapiraca a pestalose é a primeira instituição que está com esse sistema com esse tipo de serviço veio um professor um fisioterapeuta de Maceió onde capacitou os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais não só da pestalose mas também de outras instituições mas aí a pestalose através de um projeto conseguiu a verba pelo governo federal e implantamos o sistema construímos uma sala de reabilitação virtual adquirimos também o videogame a televisão todos os acessórios necessários e hoje estamos já com esse novo com esse novo sistema de reabilitação e esse videogame esse tratamento ele irá estimular o raciocínio lógico das crianças enfim ou dos enfim que os pacientes da pestalose os usuários afinal de contas e de uma forma bem didática sim com certeza o objetivo é exatamente esse por conta que como na pestalose nós trabalhamos apenas com crianças então fica muito mais fácil esse tipo de conduta a criança ela vai realizar o exercício o movimento desejado como pode se ver na imagem sendo que ela está interagindo com o videogame então fica muito mais fácil muito mais interessante de trabalhar com a criança dessa forma desde o raciocínio lógico também há também o sistema cognitivo das crianças também fundamental sim com certeza lá na pestalose nós trabalhamos com esse serviço no SAM que é o serviço de atendimento neurosensorial na pestalose nós atendemos apenas crianças como já falei e crianças com déficit neurológicos então além de a gente trabalhar a parte física está trabalhando também a parte visual a parte cognitiva devido a ela estar com essa interação direta com o videogame você já está sentindo já uma melhora enfim um avanço por parte daqueles que já estão utilizando esse serviço não é possível a gente ver uma melhora física ainda devido ao pouco tempo de tratamento nós estamos com esse serviço há pouco mais de um mês então ainda não é visível essa evolução física vamos dizer assim porém nós já vemos assim a felicidade o divertimento das crianças com esse tipo de trabalho ok Daniel parabéns aí pelo trabalho é sempre importante utilizar a tecnologia ao nosso favor e principalmente quando a tecnologia é utilizada para ajudar neste caso essas crianças que tem algum déficit mas é importante esse tipo de tratamento que vai ajudar de uma forma bem divertida e também como você falou o clima já é outro a diversão realmente fazendo parte deste serviço parabéns obrigado Nick a gente está sempre à disposição para vir conversar um pouquinho sobre o assunto da saúde e da fisioterapia principalmente ok muito bem José vamos fazer o seguinte olha você que está em casa agora preste bem atenção José vem para cá José aqui ó aqui ó José olha você que está em casa agora aproveitando o nosso Cidade em Foco preste bem atenção tá você que tem seu carro você que tem sua moto ainda não protegeu o seu veículo não assegurou ainda o seu veículo pelo amor de Deus aqui José José você está dormindo no ponto José você colocou já o seu carro no seguro José ainda bem né José ainda bem que você colocou né assegurou aqui ó na Tigre proteção veicular confira agora esse recado que é especialmente pra você faça parte da associação que mais cresce em Alagoas Tigre proteção veicular proteção total para o seu veículo na linha leve moto, carro e picape na linha pesada van, micro-ônibus e caminhão até 600 km de guincho assistência e rastreamento 24 horas pelo aplicativo da Tigre que lhe proporciona muito mais segurança motorista seguro veículo reserva além de descontos especiais em mais de 60 estabelecimentos comerciais no clube de vantagens Tigre acesse o nosso site Tigre proteção veicular seu veículo em boas mãos ok associação Tigre proteção veicular vem comigo que a informação não para olha a prefeitura de Arapiraca através da Secretaria Municipal de Gestão Pública publicou ontem o edital que orienta o processo seletivo para o quadro de pessoal do município então atenção oportunidade de emprego são mais de 4 660 vagas 660 vagas para os níveis fundamental completo médio e superior destinadas para várias vagas você pode conferir portanto no site então acesse o portal da prefeitura lá você terá mais informações sobre esse PSS são 660 vagas é isso mesmo então oportunidade para você que está fora do mercado ou então está procurando um trabalho melhor e as prévias carnavalescas continuam levando alegria cor e ritmo para a população no último dia 16 uma multidão de foliões compareceu ao bosque das Arapiracas onde foi realizado o folia de rua a maior festa momesca do interior de Alagoano no domingo o carnavalzinho destinado ao público infantil e hoje quarta-feira no mesmo local a partir das 4 da tarde o convite da prefeitura é também direcionado aos pequenos e suas famílias para o carnaval folia feliz vamos acompanhar na tela estou de volta aqui na TV Ops e é claro aqui da folia que não acabou tem muita coisa ainda para acontecer estou falando da praça Luiz Pereira Lima mais conhecida como praça da prefeitura as prévias carnavalescas continuam levando alegria cor, ritmo a população no último dia 16 uma multidão de foliões compareceu ao bosque das arapiracas com certeza você está lembrado mas a folia a festa ela continua e é por isso que agora vamos conversar com a Fabrícia Amaral que é superintendente de assistência social aqui da cidade de Arapiraca para falar sobre o folia feliz manda que vai acontecer a garotada bem animada esperando também a sua vez com certeza o folia feliz é uma prévia de carnaval que nós estamos fazendo para as crianças de 0 a 6 anos do programa criança feliz é uma proposta inovadora que nós estamos trazendo dentro do calendário cultural das prévias carnavalescas do município de Arapiraca no sentido de promover para esse público da primeira infância esse momento de alegria de sonhos de magia porque a gente compreende que esses fatores são importantes no desenvolvimento integral da criança que essa é a proposta do programa desenvolver integralmente essa criança para que ela tenha uma melhor qualidade de vida para que ela seja uma criança realmente bem sucedida toda essa proposta é a nossa proposta do programa e a gente está aproveitando essas datas comemorativas para colocar isso de uma forma mágica esse momento que não só para a criança vai ser um momento de festa de alegria mas também para o adulto para ele se reviver a sua infância quais são as atrações então para esta festividade esta tarde aqui na praça Luiz Pereira Lima pois é a gente já vem fazendo algumas datas comemorativas com essas crianças festivas em espaços públicos como aconteceu no Natal onde trouxemos o Flozinha a petequinha trouxemos uma atração de Palmeira dos Índios e agora a gente está trazendo a banda Casuadinhas que é uma referência no estado de Alagoas essa banda ela existe desde 2013 ela surgiu dos matinezinhos dos ceresteiros da Pitanguinha e hoje está um sucesso incrível que elas estão trazendo uma caracterização primorosa com personagens autênticos que isso atrai por demais a criançada inclusive eu já quero informar que a gente está fazendo para o programa Criança Feliz mas o espaço é público e toda criança da nossa sociedade arapiraquense ou de qualquer outra cidade ela pode participar desse momento que a gente considera que vai ser um momento assim muito bonito muito alegre porque a banda é muito boa é muito traz uma proposta muito assim reverente diferente contagiante para todo mundo não só para a garotada mas para os adultos também então reforçando o convite o horário e o que não pode faltar é alegria é disposição é animação e se puder uma fantasia também é bacana com certeza isso é muito importante isso é que faz o brilho da festa a alegria quem puder a criança que puder vir fantasiada ela vai viver muito melhor esse momento porque a música vai trazer os dançarinos porque essa trupe não só tem vocalista e músicos mas eles tem também dançarinos e eles vêm com personagens autênticos então a criança pode entrar nesse clima também se caracterizando com algum personagem que ela queira ir ou com alguma fantasia que a gente vive muito nesse momento de carnaval então assim todos estão convidados eu tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita uma festa diferente uma proposta inovadora que o município está trazendo e eu tenho certeza que a sociedade vai gostar muito dessa proposta que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social está trazendo para as suas criancinhas e que também quer atender as crianças do município então você de casa você que nos assiste neste momento já sabe o convite está feito agora é só comparecer com muita alegria para se divertir esta tarde na Praça Luiz Pereira Lima no centro da cidade de Arapiraca mais precisamente na antiga Praça da Prefeitura ok então é o Folia Feliz hoje a partir das 16 horas agora tem um recado muito especial para você você gosta de comer quem não gosta né é o prazer de qualquer cidadão o prazer de qualquer ser humano homem, mulher menino, menina olha só imagina você participar de um sorteio de comida e comida de boa qualidade hum bom né agora já são 13 horas e 32 minutos nesse exato momento muita gente está almoçando e está almoçando no melhor lugar de Arapiraca Rodeios Churrascaria e que tal você ganhar um jantar na Rodeios olha é o seguinte viu é o seguinte um jantar especial para você um jantar especial mas Nick Maroni como é que eu participo como é que eu concorro a este a este jantar especial lá na Rodeios é muito fácil basta você curtir a foto oficial acessando o nosso Instagram arroba tv underline ops então você vai lá você curta esta foto oficial marca 3 amigos ou então no Instagram da Rodeios Churrascaria é muito fácil muito fácil mesmo o que você está esperando então acessa agora mas antes tem um recadinho especial né confira esse recado esse VT da Rodeios Churrascaria para você ficar com água na boca roda José a Rodeios Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo com saladas tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa além disso disponibilizamos um espaço reservado climatizado para você receber seus convidados e mais a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas doces massas e sanduíches tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável Rodeios Churrascaria e Pizzaria rodovia L220 próximo ao trevo da polícia rodoviária muito bem muito bem Rodeios Pizzaria e Churrascaria então vai agora no nosso Instagram e curta a nossa foto oficial e marca mais três pessoas e também no Instagram da Rodeios Pizzaria e Churrascaria e você vai concorrer a um jantar especial mais uma jarra de suco vai se deliciar lá na Rodeios beleza? Bacana? Combinado? O sorteio vai ser aqui no programa Cidade em Foco e a foto oficial dessa promoção é esta daqui então vai lá curte numa boa e participa beleza? Vem comigo e vamos com a previsão do tempo para amanhã amanhã aqui no Agreste 24 é a mínima máxima de 34 vamos então para o litoral de Alagoas 24 é a mínima máxima de 33 Alô Sertão 23 é a mínima máxima de 36 Acabou Olha uma ótima tarde obrigado pela audiência amanhã tem muito mais a partir das 12h30 com mais o programa Cidade em Foco Um beijo no seu coração outras notícias ainda hoje às 19h com Ops Notícias no comando Cláudia Valéria Valeu pessoal um grande abraço e até amanhã Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri